Música A irmã Beth, ela não tem a opção de pastora, mas ela é tão pastora quanto, porque sempre está ao lado do esposo, nas batalhas, nas alegrias, na promessão dos recursos. E nós hoje vamos orar para esse casal, vamos abençoar esta igreja e prepararmos que o novo tempo chegou. Amém! E onde eu ouvi? Davi já tinha que te dar de momento, como eu disse hoje, vocês já tem vida com ele? Primeira vez que eu vim aqui, eu vou pra encontro, nós estávamos ali lanchando no cantinho ali da igreja e disse, por tudo que vocês passaram, se não houvesse um propósito, vocês não estariam com Deus, vocês sabem disso. Amém! Amém! Pessoas que não vão trocar de pastor, ou não é uma proposta que recebe, pessoas que vão nascer nesse lugar, que vão aceitar Jesus aqui, vão criar raízes aqui, e as pessoas que fortificaram aqui. Amém! A boa parte das pessoas que estão aqui hoje, são pessoas que já tem raízes extensas na igreja, e eles acreditam nisso também. Então nós vamos orar como igreja. Amém! 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 Amém. 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 Eu quero que o Senhor possa dizer a minha esposa, eu carrego você nos meus homens. Que o Senhor possa dizer a sua igreja, eu carrego vocês nos meus homens. Que o Senhor possa dizer a Santa Mônica, Santa Mônica, eu carrego você nos meus homens. São Paulo, eu carrego você nos meus homens. Amém. Obrigado, meu querido. Obrigado, meu querido. Obrigado, meu querido. Compartilhe no Facebook, Twitter, Google+, ajude a Palavra de Deus a chegar mais longe. Inscreva-se no canal da Inipi12 no YouTube e receba em primeira mão nossos novos vídeos. Que Deus abençoe sua vida. Inipi12 no Facebook, Twitter, Google+, ajude a Palavra de Deus a chegar mais longe. Inipi12 no Facebook, Twitter, Google+, ajude a Palavra de Deus a chegar mais longe. Inipi12 no Facebook, Twitter, Google+, ajude a Palavra de Deus a chegar mais longe.